Para os aplausos da plateia e ao som do DJ Adolfo, aplausos para Chiu, JSE, da Planalto 7. Adolfo, aplausos para Chiu, JSE, da Planalto 8. O corpo era a mão de você Seu corpo parecia um artigo de vitrine Quem não chegava te olhava, o corpo queria te tocar O seu coração era como um quarto de hotel Não tinha ordem de mim, estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que ao pé tinha um homem de novo Láusos para si, o JTN Te amei Te dei o teu nome Diz você Minha mulher Mas você não supostou Porque ninguém te deu E voltou A lista daquele bar Mulher 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 Você não supostou Que dava uma coisa triste e amar Mulher Mulher Você não supostou Que dava uma coisa triste e amar Mulher 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 Sem saber que tão perto tinha um homem tão louco, você amou, e te amei, te dei o meu nome, fiz você minha mulher. Mas você não supostou a vida que eu te dei, e voltou, na mesa daquele bar, mulher, mulher. Você não supostou a vida que eu te dei, e voltou, na mesa daquele bar, mulher, mulher. Você não supostou a vida que eu te dei, e voltou, na mesa daquele bar, mulher, mulher. Ae, os aplausos para a CIOJS!